portanto nós estamos falando de um país de gente de Deus de gente que professa a Deus, de gente que canta a Deus de gente que lota as igrejas, de gente que faz marcha para Jesus de gente que enche lota estádios de cantores gospel e nós estamos mergulhados no caos o Rio de Janeiro é o estado com a maior presença de evangélicos do país e vejam o que é o Rio de Janeiro vejam no que se transformou o Rio de Janeiro e aí a gente se questiona qual é a relevância dessa igreja qual é o significado dessa igreja para a sociedade que tipo de impacto esses cristãos produzem na existência da nossa nação olhe para o caos de Israel no livro dos juízes e a gente vai ver que é algo muito parecido com o que nós estamos vivendo injustiça, má distribuição de renda as pessoas sendo esmagadas os cartões de crédito e os bancos que são de meia dúzia de famílias lucrando de forma exorbitante e o governo sem qualquer tipo de controle sobre essas fortunas violência um estado sobre intervenção federal os bandidos não se intimidam mais nem com as forças armadas a gente vive um descaso com saúde a gente vive o abandono da população a gente vive a indústria da desinformação porque a educação nesse país não se investe porque é muito mais fácil você manipular gente que não pensa é uma indústria de desinformação é um projeto de estado o que nós enfrentamos em termos de educação e aí a gente vê uma corrupção endêmica um câncer metástrico isso está no cara que vende picolé na praia isso está no pequeno empresário borracheiro isso está no proprietário da microempresa que vende tecido isso está nas grandes empreiteiras e nas construtoras e isso está em toda a classe política do vereador ao presidente você tem aí a Petrobras com uma política de combustível que faz acompanhar o mercado internacional sim, porque ela é uma empresa para dar lucro aos seus acionistas e por outro lado uma empresa gigante num país que poderia ser autônomo em combustível que não tem uma política que consiga ajudar o povo e não se chega a um meio termo aí você viu que no passado se tirou dinheiro da Petrobras para se botar na saúde agora vai se tirar dinheiro da saúde para se botar na Petrobras e aqui eu não estou levantando bandeira ideológica que vocês sabem que eu não tenho partido nem sou de direita nem sou de esquerda eu estou analisando os fatos de forma crua e aí na quinta-feira foi dois milhões de pessoas para a rua marchar para Jesus marchar com Malafaia com Estevão Hernandes com esses sujeitos que prostituem o evangelho é prostituição espiritual como diz o texto dos juízes propaganda política merchandagem você não tem ideia da grana que rola num negócio daquele eu estou falando aqui para que se você ver você mande para ele mande ele me processar por conta disso porque a gente sabe como aquele circo funciona e a gente olha e pergunta para que essa marcha? eu recentemente preguei para vocês que o evangelho não precisa de marcha ele precisa de macas para a gente recolher os destroçados os desvalidos os esmagados os deprimidos os invisíveis sociais que esses sucessivos governos estão produzindo é um curso aloprado de uma igreja morta que ensina uma teologia metafísica ensina você a brigar com o demônio porque você não quer brigar com a fome com a miséria ensina você a ir atrás de prosperidade enquanto o outro está agonizando sem ter um teto para se cobrir da chuva é uma igreja que tem tudo a ver com o cristianismo e não tem nada a ver nem com Jesus nem com o que me preocupa é que nós estamos zerados o nosso estoque de esperança de fé está totalmente zerado nós estamos desabastecidos de um combustível que só pode ser alimentado quando existe uma relação vertical com o sagrado isso é algo que só pode ser produzido por uma mudança profunda de consciência de coração que produz arrependimento genuíno e que se desdobra em atos de bondade de misericórdia e a corrupção e a desgraça está aí as pessoas mais desonestas mais safadas mais caloteiras mais mentirosas com as quais eu convivi na minha vida eram crentes era gente que vivia em Gilgal era gente que vivia no santuário era gente que vivia sacrificando e não tinha ética e não tinha caráter no santuário non tinha caráter Obrigado.